Azulcilla Episódio 98 Burritos Doces Mal posso esperar para comer esse burrito, ainda mais por se tratar de um burrito doce, não tem muitos burritos doces por aí. Menino gordo porquê não estar comendo burritos? Azulcilla Azulcilla Por que que eu fui falar isso alto hein? E eu não sou porquinho. Azulcilla querer pedacinho de burrito doce. Azulcilla Azulcilla É ruim hein? Vai sonhando. Mas Azulcilla querer pedacinho de burrito doce. Azulcilla 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 Vai ficar querendo então. Azulcilla 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 Está bem parejá isso? Eu te dou um pedaço. Azulcilla 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 É só um teco viu? Não é pra devorar tudo. Eu te disse só um teco sozinho idiota. Burrito doce ter gosto ribel. Azulcilla decepcionada. Por que não ter péssimo gosto para burritos? Azulcilla 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 Eu não sou porquinho porra. Eu não sou porquinho. Eu não sou porquinho. Grata-mei. Tchau. Grata-mei.